salve salve galerinha mais um vídeo para o canal e sem mais delongue solta a vinheta aí papai salve salve rapaziada aí queridinha do canal japinha perfume tudo bem com vocês peço a hoje mais um vídeo e por favor vídeo de lançamento do canal do japinha perfume por favor você que passou do paraquedas para o paraquedas passou aí que não quer nada querem saber sobre essa marca por favor se inscreve no canal compartilha o vídeo deixa seu gostei e se torne mais um do canal japinha perfume não paga nada grátis para você todo o conteúdo de perfumaria importada nacional em contratipos inspirados e top de linha vamos lá gente hoje mais uma resenha de lançamento e hoje lançamento é o dora com quem eu tô falando nosso amigo eita e de eudora miss florale adoyado e de eudora 25ml de pura sedução é lançamento e de eudora5 sant da Eudora perfume muito bonito bem acabado muito bonito como a Eudora faz e seus vidros maravilhosos E de Eudora Miss Florale ele é um desodorante colônia ele está classificado como eita primeiras borrifadas dele está classificado primeiras borrifadas dele são extraordinárias vamos lá meu Deus o borrifador da Eudora como sempre top espalha bem vamos lá Miss Florale lançamento 2020 acabei de pegar sou consultor também da Eudora gente que perfumaço ele está custando hoje uns 100 reais 94 reais na promoção tá 100 reais bom gente perfume que ele é um floral feminino tá classificado gente um perfume muito gostoso mas é um perfume mas é um perfume que não tem muitas mas muitos assim vamos lá é ele não é muito original não ele não é um perfume assim enorme perfume diferente não ele não tem essa que a gente pode dizer assim meu Deus não ele é um perfume bom fixa bem projeta bem fixa assim em média na minha pele de 5 a 6 horas projeta uma hora e meia muito bem tá um perfume assim que ele lembra assim muito mais muito bem um perfume tá que ele tem uma mistura de la vie belle com coco mademoiselle da chanel parece muito tá ele parece bastante com esses dois perfumes na saída assim o coco tá e quando ele assenta na pele ele fica um pouco ele fica parecido com la vie belle tá muito muito parecido muito parecido não muda praticamente nada tá e tem por nota de topo esse perfume ele tem nectarina tá bergamota e maçã green street tá e também tem mandarina é muito bom meu Deus cara que floral gostoso ele tem peonha tem pimenta rosa que traz uma picança nessa fragrância tem também pétalas de jajimim que é tem que levar o nome floral e tem que levar flor gente pelo amor de Deus é muito top esse perfume tá tem cedro tem musk tem patchouli tem benjoy tem é praline tá tem um fava tonka que deixa um toque muito adocicado e tem o sândalo mas ele parece muito com la vie belle parece muito com o coco mademoiselle da chanel ele não é um perfume diferente ele também lembra um pouco o nina riche tá que ele também parece muito com o perfume nacional nosso tá que foi o lançamento avan que foi o nosso faraway rebeldiva parece também mais um ponto que eu achei muito diferente assim que diferencia um pouco desses desses perfumes que eu falei foi o toque de nectarina tá nectarina ele fica um pouco com gosto de mel esse perfume que meu Deus para a obra tá a gente senta aquele cheiro de flor quando o beija-flor tá colocando lá o necta gente quando ou então quando o beija-flor ele tá fazendo as mudanças do pé de jasmin que ele vai lá furando vai colocando nas flores de jasmin gente quando tá em tempo de mudança aqui no pé de jasmin do lado da minha cara meu Deus quando o beija-flor começa a aplicar bom é esse perfume aqui meu Deus é um jasmin tão gostoso que solta quando é incrível quando o beija-flor vem que beija as flores todinha tá do pé de jasmin no outro quando chega a noite no outro dia as flores do jasmin tá tudo no chão as pétalas tá tudo no chão gente exala tanto mas tanto a rua deixa tão perfumado que assim que eu coloquei esse perfume eu lembrei logo da minha rua aqui bom gente muito bom tá um perfume bom um perfume que fixa bem projeta bem mas ele não é tão original ele sim parece com importado sim tem parece com nacional tá mas não deixa de ser um perfume bacana pra você conhecer tá bom que você quiser conhecer procura logo um representante Eldora e faça a sua compra eu indico vocês a conhecer tá tá bom gente quero agradecer a vocês pelo carinho pela compreensão que vocês continuem comigo aí tá compartilha com seus amigos que gostam de perfumaria tá e esse foi mais um lançamento Eldora tá de 2020 muito top e logo no próximo vídeo estarei trazendo mais um lançamento tá que eu vou trazer tô fazendo teste que é o nosso amado Volpi da Eldora já parece com algum quando eu fizer o vídeo você vai saber tá bom gente Deus abençoe cada um e até o próximo vídeo sozinho Deus permitiu